Isso aí galera, viemos aqui a Curitiba conhecer as novas instalações aqui da CM System Pô, isso aqui é um jipe de guerra a gente Opa, é o CM System móvel, meu irmão E tem a CM System... Bike, meu irmão Bike também Isso aqui é meu bebêzinho, Marcelo Porra, fat boyzinha O trânsito que a gente pegou aqui, né, Cristiano? Você deve estar precisando Ih, rapaz, a placa, lá, B... BCM, meu irmão, olha lá Bom de CM System, meu irmão Isso aí Que trânsito é esse que a gente pegou aqui hoje, hein, Cristiano? Não, é passeata, meu irmão Esses negócios aí sempre complica, cara O pessoal, um pouco de inconveniência até Eu acho que é certo você fazer uma reivindicação, qualquer tipo de coisa Mas, pô, tem que pensar no bem comum também, né, meu irmão Você descendo aqui a escada, eu tava olhando aqui a status, olha lá Caramba Meca, praia de ultimez, pô... É, meu irmão É história, hein? É alguma coisa Marcelo, isso aqui é o primeiro alojamento, tá? Dá uma entradinha aí A galera não repara, mas quando, pô, é muita gente morando junto Então, mas tudo misturadinho, armário, geladeira Ninguém dorme no chão Isso é importante Quanto tá morando aqui? Cara, são 19 Eu tenho três alojamentos agora Um tá fechado porque a galera viajante costuma fechar Então... Pô, muito legal, Cristiano Essa estrutura realmente... No Brasil é difícil a gente ver hoje em dia um centro de treinamento com tantas pessoas morando dentro São atletas de fora do Curitiba? 90% dos meus atletas são Esse aqui é o outro, Marcelo Esse aqui é o outro E tem mais um lá embaixo Então, sempre você vai ter 19 pessoas no treino Dificilmente Cozinha também tem Uma geladeira, balunça que a galera faz, isso não tem jeito Não tem jeito, eu não gosto Se não pica em pro Rodrigo Fai, pô, imagina na vida real aqui Isso aqui é a cozinha Fugão, micro-ondas O cara, primeiro, irmão Tem... Uma estrutura realmente de primeira Internet, net, entendeu? O cara tá sempre enterrando no combate, vendo o que tá acontecendo Internet no portal do Vale Tudo Isso aí Então, sabe o que tá acontecendo Aqui, ó, são os banheiros aqui em cima E aqui, Marcelo O prédio é próprio Então fica mais fácil Aqui tem mais esse aqui pra crescer Isso aqui tem... Pô, tem até um andalho a mais, né, ali pra cima Vai ficar mais de escritório Nossa E aqui tem mais salas pra crescer Ou seja, eu fiz um cálculo básico Eu acredito que se futuramente Dando certo do jeito que tá dando A nossa estrutura pode comportar aí 50 atletas 60 atletas aí morando tranquilamente E, pô, isso nos tornar uma das potências mundiais Mas a ideia é essa, né Pô, vamos olhar agora ali Você falou que tem uma sauninha também, né Tem, vamos lá E aqui é a entrada da academia, né, Cristiano? Tem aqui um dormitório Quando você recebe os lutadores de fora Aqui já ficou... Ficou uma galera de fora Sicília vem pra cá, fica aqui Ficou... É... Ó, a galera em si Vem pra cá De fora, Europa, Estados Unidos Os caras ficam aqui E aqui é a entrada, né, Marcelo? Entrada aqui tem... Tem um pouco de história, né? Boa, Matana, Zuru Vuta do Pride Vuta do Pride Sakuraba quando veio aqui Botei o bicho de kimono Shogun Sisi Ciborgue Aquela viagem que a gente fez lá com a Gloria Maria No Japão, né, em 2003 Pô, muita história aqui No Rio de Janeiro que tu não esquece Pô, não tem como, né, meu irmão? No Gureyá É, meu irmão Pô, meu irmão Eu com Moramba Esporte Até o Milton Nascimento, ó Pô, check-in-off Muita família, meu irmão Pô, essa aqui é a história aqui, hein? E esse lá do lado do Jiu-Jitsu, né? Mestre Rickson Grace Royle Meu eterno amigo Roxxon Pô, Réio Grace Rickson Você é a faixa preta do Rickson ou do Royle? Do Royle Do Royle Rickson, tô na cunha até lá Pô, esse aqui também tá sinistro, hein? Essa aí é Ó, esse aqui foi o meu primeiro Cachiquinha Ah, não, Cachiquinha Até amarelo eu fui com ele Isso aqui na época de Los Angeles, Academia do Rio Que são rapaziada Ó, e aqui são as luvas de luta, né? É, de luta Praide Não é questão batalha Praide, essa aqui é Poucos têm essa luvinha Opa Aí o Art of War Aham Bitete Essa aqui Essa aqui é Turf Essa aqui é aquela guerra com Reza Amadade no UFC Rio Ah, porra, toda manchada de sangue Essa no UFC Japão Aham E agora vamos conhecer o lado do jogo Vai Então, continuando o tour aqui, Marcelo É O vestiário Isso aqui é Uma necessidade que geralmente tem é o seguinte É Balança Balança oficial E a sauna, né, Marcelo? Que eu acho que é o diferencial Não, é a dinheirinha na sauna É que, porra, geralmente é a sauna, né? É a academia de luta, cara É muito difícil a estrutura aqui de ter Geralmente você tá numa academia dentro de um clube Você tá numa academia dentro de uma outra academia de fitness Mas aqui Que olha assim, é da bagunça que o pessoal lava roupa Lava roupa, a gente tá botando mais uma secadora profissional Aquele negócio todo pra dar uma facilidade pra galera Então Aí vamos terminar ali no dojo Vamos lá Dá uma olhada aqui no... A área aqui, porra, beleza A gente chega A área de pleno mesmo Eu sou um... Eu sou um 19 morando É... Às vezes fica a lotação máxima de todo mundo na sua cama 21 pessoas E ao todo profissional chegamos a 32 E fora os outros que estão fazendo parte do trabalho Que ainda não estão aptos a estar lutando amador Estão fazendo todo aquele processo até chegar ao profissional Mas, pô, Marcelo, a galera eu tô amarradão, cara É... Todo mundo no espírito de amizade mesmo Sem... sem... sem demagogia É... equipe mesmo, pô Erradiquei todo tipo de coisa ruim que existe dentro de uma academia de arte marcial Que a gente sabe, a gente vira fofoca Às vezes droga É... álcool Noite Que isso aí Eu botei aqui Aqui é uma empresa Então Tem que funcionar como tal Todo mundo com o contrato O que tá bom pra mim agora Tá bom futuramente Tá bom pra eles futuramente Me resguarda Os resguarda Então é profissionalismo mesmo É... 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 A gente vê e visa os grandes eventos Estamos no maior evento Hoje você tem atletas em quais eventos? Fala aí Qual evento e qual atleta tá? Kevin tá no UFC Eu me aposentei dentro do UFC Nós temos uma boa entrada Pô, XFC Temos... é... Temos no Oxi Temos no Brasil Fight Temos no Unitrix Temos um dos maiores eventos Desculpa esquecer alguém que é muito evento Mas tipo... estamos no Power Fight Temos no Meca Que tá voltando Então todos os eventos A gente graças a Deus A gente tá presente Por quê? Porque a SMC Graças a Deus É uma chancela de profissionalismo O cara bate o peso O cara vai ser respeitoso O cara vai se apresentar bem O cara vai ir pra definir a luta Não é pra ganhar por ponto E a gente não escolhe adversário Que é o mais importante Pagou O condigente com a... Com a qualidade da luta A gente não... 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 Não importa nem quem é Show de bola E pra falar contigo Os promotores que vêm até As atletas da CM System Dá o contato aí Então É o cmsystem Arroba Hotmail.com E aí você fala diretamente com as pessoas Disponsadas Pra passar isso pra mim E a galera que é fã do Cristiano Marcelo do Trabalho Tem o Twitter Cristiano BJJ O Twitter da Academia CM System Arroba CM System Instagram Cristiano Marcelo com dois Ls Facebook A mesma coisa que você me assiste no Facebook É a mídia social A gente tá em tudo fazendo Jogando nas duzentas Nem nas quatro linhas Isso aí meu irmão Obrigado por... Por ter nos recebido aqui Parabéns pelo trabalho mais uma vez Valeu galera Valeu galera